Porsche GT3 Cam, oferecimento, Yokohama e Stuttgart Sport Car, importador Porsche no Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O DENER está chegando aqui, o pessoal de São Paulo está curtindo mais uma etapa, está começando agora esse domingão. 24 carros, né? É isso aí, 24 carros no GRID, GRID extremamente... Muito maiores da categoria, né? É, realmente foi recorde esse fim de semana, foi recorde. Nós tínhamos 23 na última Fórmula 1, 24 carros, realmente corrida promete. O que eu posso dizer para vocês é que vocês vão ter muita pancada. Aliás, foi uma prova com muitas rodadas, câmeras no onboard, vai ser muita emoção aí, né? Vai ser, porque já na classificação e na primeira prova também já viu que a disputa está muito encerrada. Então, realmente vai, promete, pode assistir que promete. Olha, se não o pessoal que vai acontecer comigo, vai deixar quieto. Vale a pena com a vir, não? Vai, vale a pena. Um bom domingo para você e curta agora, aqui na Band São Paulo, mais uma etapa da Porsche Cup especial para você. Vamos lá. Seja bem-vindo você, torcedor de todo o Brasil, ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, de onde acompanhamos, a partir de agora, as emoções da quinta e da sexta etapa do Porsche GT3 Cup Challenge. Temporada 2009, temporada que vem com novidades. E eu já assiou no nosso comentarista, Denner Pires, que é o promotor do evento. Denner, conta para a gente, tem coisa bonita aí puxando a fila, hein? É, esse carro que está puxando a fila é um Porsche Carreira GT. É um carro que nasceu de um projeto da Porsche para o ano 2000 para alemãs. Por uma mudança de regulamento, a Porsche resolveu não participar com esse carro. E esse projeto acabou sendo transformado em um carro de rua. É um carro espetacular. Foram fabricados 1.250 carros só. Esse é um dos quatro que existe aqui no Brasil e é uma beleza. Eu mesmo já guiei ele aí no Autódromo, o Max também. Realmente é uma coisa, uma obra de arte que anda muito rápido. Max Wilson, piloto e consultor do Porsche Cup também, nos emprestando seu conhecimento. Alô, Max. Sua expectativa para essa rodada dupla com grid recheado? Bom dia, Luciano. É o grid recheado. Essa etapa aqui de São Paulo é o novo recorde da Porsche Cup. 24 carros no grid. E a expectativa é sempre de uma corrida muito disputada. É uma característica da categoria. É uma corrida sempre muito disputada. Disputa em todos os pelotões da corrida. O Marcel na pole. Primeira vez que ele classifica em primeiro. Vai ser uma corrida muito interessante. Tá certo. E você acompanha a formação do grid de largada. Na pole position nós temos o Marcel Visconde do carro número 55. Primeira pole position do Marcel no Porsche Cup. Ele divide a primeira fila do grid com o Ricardo Batista, que é o segundo colocado. Miguel Paludo. Laga em terceiro com o carro número 77. Tem a seu lado na segunda fila o Beto Posses, número 52. Na terceira fila nós vamos encontrar o Maurizio Billy, número 34. E Luiz Atar, número 3. A quarta fila tem Leonardo Gurti, número 87. Clemente Lunardi, número 7. A quinta fila com o Tom Freitas Vale, número 99. E o Guilherme Figueiroa, número 9. Na sexta fila, Sérgio Ribas, número 64. E Otávio Mesquita, número 51. Sétima fila, décima terceira posição. Marcelo Aumento, número 8. E Antônio Herman, número 5. Em décimo quinto, Haroldo Pinto, número 78. Em décimo sexto, Adalberto Batista, número 10. Em décimo sétimo, Marcos Barros, número 31. O décimo oitavo é o Milton Visconde Jr., número 11. Décima nona posição para Danilo Fernandes, de número 18, de volta à categoria. Em vigésimo, Henry Visconde, número 15. Em vigésimo primeiro, o Charles Reed, de número 36. Em vigésimo segundo lugar, fazendo sua estreia no Porsche Cup, Daniel Paludo, número 89. Em vigésimo terceiro, temos o líder da temporada, o Constantino Jr., com o carro número 0. E na vigésima quarta posição, de volta ao grid, Walter Rossetti, com o carro número 21. Esses quatro últimos no grid não participaram do treino classificatório, por isso vão formando aí as duas últimas filas do grid. O piloto do safety car recolhe. Tudo pronto para a largada. Assim que se apagarem as luzes vermelhas, vai estar valendo para 25 minutos e mais uma volta. A quinta etapa da temporada 2009. Espalha o pelotão e vamos para o início da prova. Toma a linha interna da pista, já o Marcel Visconde. Por fora, você vê o carro número 52 do Beto Posses. Tentou para cima do Ricardo Batista, não conseguiu. Visconde mantém a liderança. Olha o Paludo como já vem por dentro no S do Senna, para assumir a segunda posição. Ricardinho não desiste. Coloca por dentro ali. A preferência vai ser do Paludo. O Otávio Mesquita já vai enfrentando problemas no início da prova. Sérgio Ribas também rodou. Dene Pires está vazando o fluido do radiador, é isso? É, dá para ver aí que houve um toque, né? No panorama dianteiro direito do Sérgio Ribas e o fluido vazou. Esse é fim de corrida para ele. Olha só o Mesquita como vem lento também. Você viu o Mesquita fora da pista logo após a largada. E esse é o líder. O Marcelo Visconde do carro número 55. Ele vai receber já já a pressão do atual campeão do Miguel Paludo. Que é segundo colocado na classificação do campeonato. Veja no replay. A largada por outro ângulo como passou reto ali o Otávio Mesquita. Caindo para o fim da fila. Você revê na imagem recuperada o momento em que voltou a pista o Otávio. E também com problemas Maurizio Billy. Vinha atrás dele ali o Clemente Lunardi. Maurizio que foi muito bem na classificação. Ele entrou no top ten nessa etapa de São Paulo. Classificou em sétimo. E foi uma pena que ele furou o pneu porque ele estava super competitivo esse final de semana. E está super competitivo. Vamos ver se ele troca o pneu e volta para a corrida e consegue marcar uns pontos ainda. E aí o Constantino Júnior que vem lá das últimas filas. Já deixando o pneu quadrado. Olha o Haroldo Pito como vem já para fazer a ultrapassagem sobre o Marcos Barros. Marcelo Ometo vem acompanhando toda essa disputa ali de camarote. São os três pilotos do seu vídeo. Enquanto já está atravessado ali o Tom Freitas Vale. Esse Clemente Lunardi, o décimo primeiro colocado. Já vem com o carro mais leve ali, né? É, realmente. Alguma batida ali, soltou o para-choque interno. E alguma coisa perigosa. Com certeza o diretor de prova logo logo vai chamar o carro do Clemente para poder reparar isso aí. Porque é muito perigoso andar assim. Olha só o Danilo Fernandes como foi para cima do Henry. É uma disputa muito legal entre o Henry e o Danilo. Vamos ver. Acho que essa disputa aí promete ir por mais algumas voltas. Estão super ali, esfregando porta, tendo toques um no outro. Está muito legal essa disputa também. Lembra aquele fôlego que o Henry tinha conseguido na volta passada? É coisa do passado. Já chegou de novo o Danilo Fernandes. Uma disputa bastante atrativa. Chamando a atenção também do público aqui na área de boxe do Autódromo de Interlagos. Eles vão entraçar dos alternativos ali. Olha só como já vai mergulhar por dentro o Danilo. Levou. Uma disputa limpa também, né, Max Wilson? Uma disputa limpa. Uma bela manobra do Danilo em cima do Henry. Mas eu não sei. Eu não sei se o Henry vai deixar isso barato ou não. O Henry vem, que nem eu acabei de falar, vem tendo uma melhora muito boa nessas últimas etapas. Tem essa disputa aí particular com o Danilo nessa prova. O Danilo fez uma manobra muito boa passando ali na entrada do S de baixo, depois do Laranjinha. Vamos ver se o Henry tem carro aí, tem gás, pneu ainda, pra buscar o Danilo de novo. O Miguel vem de todas as formas, pra todos os lados. O ataque do atual campeão, que busca sua primeira vitória em 2009. Marcel Visconde vem fazendo um trabalho competentíssimo pra defender a posição. Você viu até a fechada de porta que ele deu na cara do Miguel ali na frenagem pro S de baixo. Deve tá suando o macacão um bocado, Marcel Visconde, pra manter essa liderança. Fecha a porta pro Miguel de novo. Na descida do lago, subida pro Laranjinha. Não passa o jornal de domingo entre os dois carros ali. Absolutamente juntos na pista. A tangência direita pro Laranjinha. Abre um carro de vantagem o Marcel e vai tentar por dentro de novo o Miguel. O Marcel já anteviu a tentativa de ultrapassagem do Miguel, já tentou ali outras vezes. E tem essa armadilha também né, Max? Se o piloto tenta muitas vezes num bom ponto de ultrapassagem, acaba entregando ouro pro bandido. É verdade, e o Miguel vem tentando ali naquele ponto já algumas voltas. Mas o Marcel tá bem, tá bem esperto. E vem defendendo todas as vezes que o Miguel ameaça entrar ali por dentro, na entrada do S. E o Marcel vai lá e fecha a porta. Esse duelo de líder e vice-líder. Também o duelo que a gente vinha acompanhando agora há pouco do Danilo Fernandes com o Henri Visconde. Mostra o quanto a categoria é equilibrada. Os carros rendem exatamente a mesma coisa. Com pilotos do mesmo nível, o duelo é esse que você está vendo. Dener Pires, qual é o segredo da categoria ter carros rendendo tão iguais quanto os da Porsche Cup? Bom, primeiro é o produto. O carro é bastante...